Mestre Messias Mestre, como algumas pessoas, todos nós podemos notar, a Porto dos Malãs tem um jeito um tanto diferenciado Aos olhos das pessoas, o costume que elas tem de ver os capoeiristas de determinadas formas A Porto dos Malãs tem um jeito diferente, como é esse jeito culturalmente da Porto dos Malãs? Olha, eu aprendi capoeira com o Mestre Bradesco, a Conceição da Praia E sempre coloquei em prática tudo o que o meu mestre me ensinou Eu cheguei a fundar um grupo de capoeira muito grande hoje, que é a Nação Patuá Foi uma das coisas mais maravilhosas que eu fiz na minha vida Porém, em algum dado momento da minha vida ali, eu tive uma visão, um alô, um toque espiritual E eu tinha que mudar, era uma obrigação minha fazer pelos meus ancestrais É uma coisa espiritualizada mesmo, entende? E aquilo veio na minha cabeça e eu não sabia como pôr aquilo em prática, porque eu ficava meio perdido Mas a cada dia, a cada dia essa energia foi crescendo dentro de mim Essa espiritualidade foi se fortalecendo E acredite, é uma coisa que transcende, é uma coisa que eu cheguei a ouvir eles falarem comigo E como era pra mim fazer Então foi aí que eu botei um ponto em tudo que eu fazia Falei com o meu mestre, expliquei o que estava acontecendo Ele compreendeu, me deu a benção dele, o aval dele E eu falei, mestre, então agora é assim E eu comecei a praticar mudanças Isso me pesou muito, porque muitos filhos de capoeiras que eu tinha Não entenderam a minha colocação, não conseguiram desenvolver a mesma espiritualidade que eu estava desenvolvendo Foram se separando de mim, mas missão é missão A gente fica sozinho com Deus, com um pato de cabeça e vai tocando baile Mas estamos de pé hoje, eu recebi uma iluminação que eu tinha que pôr saia nas mulheres Eu tinha que pôr pano de cabeça nas mulheres Então não tinha como fugir disso Eu lutei, entende? A cara da capoeira e da cultura que o mestre Anand desenvolveu com a corrente, a cor, o lenço Aquilo era muito forte também dentro de mim Então eu voltei a esse tipo de visual na capoeira com as pessoas usando a corrente, a corda de sisal e o lenço E as mulheres usando a saia, pano de cabeça, homens com a calça na canela, com algodão cru, saco cru, feitos assim Porque isso foi um desenvolvimento espiritual, muita gente pensa que eu regredi ou que eu inventei alguma coisa Mas não é, isso é uma coisa do crioulo, uma coisa do crioulo não É uma coisa afrodescendente, é uma energia que a gente tem dentro da gente E eu senti isso e coloquei em prática Não sei se eu sou diferente Eu comecei a entender que até, eu sou militar, sou militar E no quartel todo mundo anda uniformizado e igualzinho E eu entendi que a capoeira tinha que ter uma liberdade, não podia ser aquilo ali, aquela opressão De eu ter que usar uma roupa X, uma roupa Y, eu ter que ser assim, eu ter que pôr meu cordão do tal lado Aí eu parei pra pensar e falei, bom, o cordão, a iluminação que eu fiz no mundo foi essa também O cordão é uma coisa que se criou pra orientalizar a capoeira, pra embranquecer a capoeira Quem quiser treinar a capoeira é que treine ela como ela é Coisa de rua, coisa de crioulo, coisa de negro, coisa de gente afrodescendente Mas você pode ser branco, você pode ser japonês, você pode ser da etnia que você quiser Você pode desenvolver a capoeira porque todo mundo vem do continente africano Mesmo um europeu como um japonês, eles tem um pé lá na África Porque eles são descendentes de africano Então cada um deve procurar a sua ancestralidade Nem que tenha que ir muitas gerações atrás, porque vai descobrir essa energia que eu descobri Então eu sei onde está a minha, se está muito atrás ou muito longe ou muito perto Mas eu sei que ela chegou, ela florou e eu quando estou na rola de capoeira Eu canto com meus ancestrais, eu jogo com meus ancestrais Eu jogo com meu espírito se dar bem, se sentir bem Eu não quero saber se tem gente olhando, se não tem, se o atabaque está tocando Se vão achar que o atabaque é coisa de afrodescendente, se o pandeiro está certo ou está errado Nós fazemos o que a espiritualidade determine É assim que nós nos sentimos bem Eu não preciso hoje ir na igreja e escutar o pastor falar, nem escutar o pastor Eu sinto bem legal E assim eu vou viver o meu O senhor contando essa história me fez lembrar de uma música que é de sua autoria mesmo Que conta um pouco de tudo isso que o senhor falou Que é quantas voltas o mundo já deu O que eu gostaria de pedir para o senhor para a gente fechar é esse quadro aqui Música Quantas voltas o mundo já deu Muitas voltas ainda vai dar Mas o mundo já entendeu O meu jeito de capoeira Quantas voltas o mundo já deu Muitas voltas ainda vai dar Mas o mundo já entendeu O meu jeito de capoeira Minhas lágrimas só em meu rosto Quando eu lembro daqueles milhões A corrente é símbolo forte No peito no e da escravidão Quilombola foi negro fudão E na guerra encontrou sua paz Sem camisa com seus pés no chão Precisão foi a calça amarrar O que eu gostaria de pedir para o senhor para a gente fechar é esse quadro aqui Muitas voltas ainda vai dar Muitas voltas ainda vai dar Muitas voltas do mundo já entendeu Muitas voltas do mundo já deu Muitas voltas ainda vai dar Muitas voltas ainda vai dar Muitas voltas ainda vai dar Muitas voltas ainda vai dar